Nossos milhares, quiçá milhões de fãs. É dia de repá. E se tem repá, tem. É nós que heróis. Tamo na área pra fazer um videozinho pré-clássico, então eu já te peço pra quê? Deixa o teu like, te inscreve no canal, divulga pra geral, porque a gente está na beira pra chegar em mil inscritos e eu conto contigo. Valeu? Então, galera, é dia de repá. E se tem repá, como eu já falei, tem. É nós que heróis. Vamos fazer esse videozinho aqui pra dar os nossos espetáculos sobre o clássico, mas jogado nas galáxias. Então, um brinde a vocês. E lá vamos nós. Vamos falar da dupla repá num clássico dos opostos, podemos dizer, passando fora do G4 e o Remo brigando pela liderança, que conseguiu sem jogar, pode ter perdido, enfim. Vamos começar pelo bicola, situação complicada, lá pelas bandas da Curuzu, mas nada melhor do que um clássico pra melhorar sua situação. A Fiel deve, apesar da situação do time... Falei situação duas vezes, mas enfim. A Fiel deve, apesar da situação do seu time, invadir o Colosso pra poder ajudar o Paissandu numa vitória hoje pra que as coisas melhorem. Paissandu aposta nos dois pontos rápidos e nas duas possibilidades de lei do ex. Sim, Little Pepper e Elielton, que já decidiu um clássico pro Remo, jogam pelo Paissandu. E você sabe que nesse país, uma das leis que nunca falha é a lei do ex. O Hélio dos Anjos disse que o repá é um momento especial, e realmente é. A gente viu essa semana que as torcidas estão com tudo e não estão prósas, mas só tem um detalhe. Agora você não pode dizer que o seu time vai ganhar, porque senão você está com a soberba. É. Não diga. Diga, ó, não sei, quem sabe. Paissandu vem com tudo, mas o Clube do Remo, numa condição melhor na tabela, pode trabalhar esse clássico de uma maneira mais inteligente. E aí a gente entra no Clube do Remo. O Clube do Remo hoje precisa ter duas coisas. Inteligência e voltar a ter aquele toque de bola que é já um clássico do time. Sim, o Remo tocar a bola é um clássico. Deve voltar, deve não, vai voltar o Yuri no meio. Se o primo do Peter Parker não jogar, vai jogar o Lois Hermanos Miniatura para dar uma velocidade maior, que é aquele problema que a gente sempre fala, que o time do Remo toca, toca, mas às vezes é aquele toque de bola moroso que não chega a lugar nenhum. E há, sim, também a possibilidade de uma lei do ex, que não vai começar o jogo, que é o Marcão, mas que estará no banco para poder substituir o tão amado, idolatrado, salve, salve, Emerson Carioca, caso ele continue fazendo as lambanças que vem fazendo. O time do Remo hoje é mais time, mais time. A liga, a famosa liga está lá, deu a liga entre os caras. O Remo precisa jogar com inteligência, ou seja, ficar com a bola, tocar a bola para que o Paissandu se agonie e que a partir dessa agonia ele deixe os espaços que o Remo precisa para colocar a bola no ataque e orem, torcedores remistas, para que o ataque do Remo hoje não perca oportunidades como é comum acontecer, oportunidades essas que não são tão criadas assim. Mas o Clássico hoje, na nossa humilde, modesta opinião, não vai ter meio termo. Ou o Remo ressuscita o Paissandu, ou enfia uma caixa no rival. Opinião, feeling, North Modern Feelings, para vocês. E eu queria pedir para que vocês curtam esse dia, porque dia de repá é totalmente diferente. Vão para o estádio, se não forem para o estádio, assistam na... Não vou fazer propaganda, ou ouçam no rádio, mas curtam esse dia, tomem a cerveja de vocês, brindem com os coleguinhas, sem violência, mas com muita encarnação, porque disso é feito o futebol. Se vocês tiverem palpite, deixem nos comentários para que esse vídeo bombe cada vez mais. Foi um videozinho só para a gente falar desse domingo de repá. Tamo junto, é nós que heróis na área. Tchau!